Música Eu sempre guardo bastante coisa que eu sou Com certeza deve ter alguma coisa pra gente fazer É, tem muita coisa mais velha do que minha avó aqui Ei, olha isso, parece um tapete Que legal, me ajuda a balançar pra tirar pro coelho Opa, sentiu isso? Sim, esse negócio tá se mexendo, vamos embora daqui Não espera, quem sabe um tapete mágico Será? Bom, só tem um jeito da gente descobrir Tá se mexendo, não tá? Então, vem, vamos subir Ai, vamos O voo A janela Foi O voo, isso é muito legal Que viagem Vamos tentar passar pelas nuvens Bora Ai, tem gosto ruim Olha lá a escola A minha casa O supermercado Opa Sentiu isso? Sim Eu acho que a gente tá descendo Poxa, tudo que é bom dura pouco E agora, vamos levar pra casa? Pode ser, a gente pode guardar na garagem Quem sabe ele volta a funcionar também Vamos pegar Ei, sumiu O tapete tava aqui agora Você viu Eu vi O cara Era mágico mesmo Só quero ver a cara das pessoas quando a gente contar Olha, eu acho que nós não vou acreditar muito, né? Magia, essas coisas Tem razão Vou achar que ficamos malucas Acho melhor Que isso seja o segredo Só nosso Tchau 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma